Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou ensinar a fazer frango assado com laranja Uma receita simples, fácil e que fica muito bom O frango fica saboroso, macio e com um aroma muito agradável Vamos ver a receita? Na travessa que vou assar o frango, eu preparo um tempero com uma cebola picada Três dentes de alho amassados Uma colher e meia de sopa de sal Sal é a gosto, tá? Uma colher de chá de colorau Uma colher de chá de orégano Pimenta do reino, a gosto Meio sachê de molho de tomate E suco de três laranjas médias E por fim, suco de meio limão Misturo muito bem esse tempero E agora vou acrescentar cinco coxas e sobrecoxas de frango Ou um quilo e trezentos gramas aproximadamente O frango já está limpo e retirado o excesso de gordura Tempero muito bem esse frango É importante passar tempero por baixo da pele Isso dá um sabor incrível à carne do frango Cubro e deixo na geladeira por uma ou duas horas para a carne pegar tempero É bom virar e regar com esse tempero antes de levar ao forno A pele fica virada para cima Levo ao forno pré-aquecido 200 graus E deixo lá por 45 a 50 minutinhos Nesse intervalo de tempo eu retirei do forno E reguei o frango com o caldo que se formou no cozimento Vou tirar uma foto para depois postar na nossa comunidade Depois dá uma passadinha lá Tem bastante receita Tá aqui o nosso frango assado Macio, suculento, saboroso O cheiro aqui tá muito bom Faça e tenho certeza que você vai amar Muito obrigado por assistir esse vídeo de receita E te vejo na próxima Até lá E aí 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 E aí